Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires que está chegando. Hoje nós vamos conversar com a nutricionista e mestra Aline Luisa Fir e nós vamos falar uma alimentação adequada para quem tem doença renal. Você tem um problema renal? Então hoje nós vamos saber o que nós podemos e o que não podemos. O que você pode? Frutas, verduras, tudo isso é com a nossa nutricionista Aline, mas depois do comercial. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a Minha Casa, a Minha Casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Austin Bar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a nossa nutricionista, uma linda menina, onde ela vai falar um pouquinho para nós a respeito da nutrição. Nutrição para pessoas que têm doença renal e que é bastante complicadinho e delicado, né? Tudo bem contigo? Bem, e você? Bem! As catarinas! Pois é, duas catarinas! Vamos procurar falar e não cantar. Exato! Porque eu disse que o Catarina tem fama de falar cantado. Tem sotaque! Tem sotaque, mas nós não faremos isso. Esperamos. O que a pessoa que tem a doença renal, Aline, ela pode, ela não pode comer? Vamos com não pode e depois com o pode, porque tanto a comida, tem frutas, as verduras, os legumes. Vamos falar a respeito deste assunto? Sim! Existe apenas um alimento que nós falamos que não pode comer quem tem doença renal crônica. O que acontece? Nós temos vários estágios na doença renal crônica. Então, o paciente que tem a doença renal crônica, no estágio inicial, as restrições são bem menores do que um paciente que vai avançando na doença. Então, a única fruta, na verdade, que a gente não recomenda é a carambola. A carambola, ela pode ser tóxica quando ingerida por um paciente ou um indivíduo que tem doença renal crônica. Então, por isso que nós desorientamos que seja ingerida unicamente. Aí, é claro que existem vários detalhes, vários alimentos, que nós vamos restringindo de acordo com o estagiamento da doença renal crônica. Sim! Por ela ser muito ácida? Não! Na verdade, ela tem uma substância que, quando o rim não tem uma função adequada, essa substância acaba não sendo excretada pela urina. Essa substância fica no nosso organismo e ela pode levar à convulsão e até à morte, né? Porque ela acaba ultrapassando a barreira cerebral e pode acontecer isso. Então, por isso que é desorientado o consumo da carambola. Então, essa é perigosa mesmo. Essa você tem que descartar do seu cardápio. Exatamente! Inclusive, quanto mais avançado o estágio, né? Onde o rim já está perdendo mais ainda a função excretora, mais perigoso é. Olha só, gente! Prestem bem atenção! O que mais vamos tirar, então? A fruta carambola não pode comer. Eu ouvi falar mesmo esses dias, bem interessante, ó. Segundo a pessoa, que já fala que a carambola não pode, quem tem problemas renais, não pode comer. O que mais que quem tem a doença renal não pode comer? Muito bem! Então, nos estágios iniciais da doença renal crônica, nós falamos que nós fazemos o tratamento conservador. Esse é o período onde é muito importante ser buscado acompanhamento nutricional. Por quê? Quando nós fizermos uma intervenção adequada nesse estágio, existe uma grande chance de que esse paciente não avance com a doença renal crônica e um dia precise, talvez, fazer hemodiálise. Então, nessa fase inicial, dependendo da taxa de filtração glomerular do paciente, nós fazemos algumas restrições. Especificamente, na quantidade de alimentos fontes de proteína, né? Por quê? A proteína, a gente tem estudos e evidências suficientes mostrando de que, com um estágio de doença renal crônica, a proteína pode agravar o dano renal e piorar e reduzir a taxa de filtração glomerular. Então, nessa fase, normalmente, a nutrição entra no sentido de restringir a quantidade de alimentos fontes de proteína e, para isso, logicamente, que nós temos recomendações internacionais e seguimos uma quantidade bem estrita e calculada individualmente destes alimentos. Então, por isso que é importante levar essa fase com bastante seriedade, buscar o profissional que trabalha com isso, porque se nós conduzirmos adequadamente, nós vamos prevenir danos futuros, né? Então, quais seriam estes alimentos? Basicamente, alimentos que são carnes, peixe, frango, a clara do ovo, né? Que vai ter mais, leites e derivados, até mesmo leguminosas, como feijão, ervilha, lentilha, né? Grão-de-bico e, também, em alguns casos, dependendo de quanto que está essa taxa de filtração glomerular, a gente restringe até outras fontes de aminoácidos, que não puramente proteína, para conseguir manter a meta proteica que o paciente precisa. Aí, no caso, se esse dano renal vai avançando, a gente acompanha mensalmente exames e verifica eletrólitos, potássio, fósforo também e, daí, quando necessário, nós restringimos fontes alimentares destes alimentos. Agora, se é um paciente ou um indivíduo que está com uma taxa de filtração glomerular mais baixa, que a gente diz que é o estágio mais avançado da doença renal, nestes casos, normalmente, é iniciado, às vezes, a hemodiálise a partir da avaliação do nefrologista e, quando se inicia a hemodiálise, aí, também, é um novo processo. Quando existe, já, o caso de realizar a hemodiálise, normalmente, a necessidade proteica, ela começa a ser um pouco maior já, então, a gente já pode aumentar a quantidade de alimentos fontes de proteína, isso também é calculado individualmente para o paciente e, às vezes, o que vai acontecendo é que vai aumentando potássio, vai aumentando fósforo, a gente, às vezes, precisa monitorar cálcio também e, aí, a gente vai tendo que restringir ou não essas fontes alimentares. Também é muito frequente, quando está em hemodiálise, às vezes, a restrição de líquido, né? Então, a gente precisa monitorar peso antes de hemodiálise e peso após hemodiálise e calcular, também, quanto que o indivíduo vai poder estar ingerindo de líquidos totais no dia, tanto água, quanto chá, como frutas fontes de líquido, né? E, especialmente, nas duas fases, a gente sempre recomenda baixa ingestão de alimentos fontes de sódio e sal, né? Porque na hemodiálise, isso vai fazer com que haja um consumo maior de líquido e retenção hídrica, o que não é bom, porque a função escritora do rim normalmente está baixa, isso é individual, mas normalmente está. E, quando é o período de tratamento conservador, o consumo elevado de alimentos fontes de sódio e de sal vai fazer, também, com que ocorra um aumento da pressão e esse aumento da pressão e a presença de sódio em excesso também leva ao dano renal. Então, a gente agrava mais essa função renal, né? Isso é falando por cima. Tem um detalhe, também, que é muito comum, que, às vezes, as pessoas ouvem falar de doença renal e, de primeira mão, se faz restrição de líquido. E isso tem que ser feito de maneira muito individual. Porque, se é um estágio inicial, em alguns casos, como profissional, nós vamos orientar consumo elevado de líquido para estimular a função renal, né? Quanto mais tomar, mais você estimula ele. Fazendo a restrição, muitas vezes, você vai estar agravando a doença renal. Já é diferente de um paciente que está fazendo hemodiais e que tem baixa função escritora e que nós vamos controlar líquido. Então, é importante falar desse tema para que as pessoas busquem o profissional nutricionista, que é uma doença que a nutrição faz toda a diferença. Não para emagrecimento. Pode ajudar emagrecimento? Pode. Mas, principalmente, para nutrir adequadamente, prevenir problemas futuros, né? E também garantir um estado de saúde e estado nutricional adequado. Porque é muito comum pacientes com doença renal crônica, por restrições que, às vezes, não precisam, né? Ou por condutas errôneas, e evoluir em um processo de emagrecimento e caquexia que a gente fala, né? Que é quando vai ter baixa ingesta proteica, baixa função muscular e aí a gente tem maus prognósticos. Verdade. E é um assunto, assim, que é bem individual mesmo, né? Porque eu posso vir aqui fazer meus exames e dar um resultado. E você vem aqui e vai fazer o exame. Você precisa de outras, né? Outra conduta. De outra conduta. Eu acho muito interessante quando hoje a internet está proliferada de muitas informações nutricionais, academia e tudo mais. Eu acho, eu não sei, né? Eu, em particular, eu como um ovo um dia sim, um dia não. O dia que eu como proteína, o outro dia eu não como. Então, isso é pro meu néfro. Porque, quem não sabe, eu doei um rim para minha filha. Então, eu tenho que cuidar daquele que eu tenho e que eu saiba até então ele está muito bem e já faz 10 anos. Mas eu acho, assim, um exagero, às vezes, quando eu falo assim, não, você tem que comer 10 ovos por dia, 20. Como que fica tudo isso uma pessoa que maia bastante? Ótimo. Isso, até um bom tempo atrás, era muito questionável ainda. Então, a partir já de 2019, ficou muito bem estabelecido em termos de evidência de que se o indivíduo não tem uma predisposição à doença renal, se não tem um risco à doença renal, essa ingesta elevada de fonte de proteína não é um dos fatores que vai levar à doença renal. Não é um agravante, então? Não é um agravante. Agora, se é um indivíduo que tem um histórico, que tem uma predisposição, que tem uma doença de base, né? O excesso de proteína pode, sim, levar a um agravante e ao dano renal. Então, por isso que é, mais uma vez, a individualidade. Quando eu estava me formando ainda, a gente tinha muito medo dessa questão de proteína, porque começou a ingesta de suplementos. Quanto mais você comer proteína, melhor é. É, e aí ficou-se nesse questionamento, mas os estudos mostraram que depende dessa questão individual, histórico familiar, histórico de doença, ou às vezes um azar mesmo, né? Mas se corre esse risco. Porém, de maneira geral, a proteína, se é um indivíduo saudável, o consumo elevado de fontes proteicas não está relacionado. O que acontece? Tem um limite, né? Os estudos mostram também que ingerir proteína em quantidade elevada, chega um momento que você realmente não utiliza e metaboliza toda ela e você está perdendo proteína e ingerir. E pode sobrecarregar o rim também. Em tese, caso esse indivíduo não tenha essa predisposição, não vai ocasionar dano, mas vai excretar-se essa proteína na forma de uréia e não vai, você vai estar gastando dinheiro. Vai embora, não aproveita nada. É, não vai aproveitar totalmente, né? Tem um limiar aí que é até um pouquinho alto, né? Então, tem isso de evidência hoje. Então, cuidar. É, é bom sempre se questionar, né? Até que ponto eu preciso de tanto, né? Como eu falei, tem um limite de uso, então a proteína é cara hoje em dia, né? Então, também para não ficar jogando proteína fora, mas também para quem está na chuva se molha às vezes. Às vezes, a gente não sabe dessa predisposição quando vem descobrir uma doença. Valeu a dica, né? É. Agora, água, para o indivíduo, né? Que está com o seu rim bom. A água é fundamental. Agora, tem que seguir aquela regra de 3 litros, 4 litros por dia, ou coisa assim. O excesso de água também não pode vir prejudicar o rim? Olha, normalmente a gente faz uma regra de bolso bem simples que todo mundo pode fazer. Pega seu peso e calcula vezes 30 ml. Um indivíduo saudável, mais ou menos isso. Mas aí tem a individualidade. Se é uma pessoa que trabalha muito e sua muito, ou faz atividade física e sua muito, a necessidade de líquido vai ser maior, né? Porque você está perdendo líquido. E aí, a desidratação pode ser um dos fatores que te levam a um problema renal, inclusive a formação de cálculos renais, que a gente chama, né? Então, por isso, é importante levar essa individualidade. Se você sua mais, se você desidrata mais, aí já pode ingerir um pouquinho mais. Olha só quantas dicas importantes. Mas em cima disso, um dia eu fiquei muito preocupada. Claro, verãozão, 42 graus. E tomando, tomando líquido, por motivo até mesmo do calor, mas a gente vai, no caso, você vicia já a tomar bastante água. Já deixa assim, garrafinhas, né? Já deixa o filtro, já tudo meio na reta. Onde você passa, você já vai tomando um pouco, né? Eu tenho por costume. Então, as pessoas, por exemplo, que tomam bastante líquido no verão, às vezes, elas acham assim, vou fazer um xixi bem transparente, mas não, o xixi é amarelinho. Um dia eu fiquei com muito medo e já liguei pro meu urologista. Eu falei, eu tomo muito líquido, mas eu tô assustada, meu xixi tá amarelinho. Tá muito amarelo? Não, amarelinho. Eu disse, não, Tamiris. Quanto mais você transpirar, o seu xixi vai ficar com a cor normal. Isso, eu fiquei assustadinha. Você também já ficou, então... Porque aí tá perdendo o líquido. Você tá perdendo o líquido, né? Pela pele, não apenas pela pele. É onde você tem que tomar mais também, porque você tá perdendo. Precisa tomar mais aí. Aí tem essa individualidade aí também. Tomar líquido à noite. Até que horas eu posso tomar líquido? Não tem nenhuma contraindicação de um horário pra ingesta de líquido. Nenhuma mesmo. Pode... O que vai acontecer? Você vai levantar à noite. Se toma líquido à noite, dependendo, isso também é individual, algumas pessoas tomam líquido e já tem a diurese logo após e algumas demoram a mais, né? Mas vai acontecer isso normalmente, que às vezes vai ter que acordar à noite, fazer seu xixizinho. Esse é o único problema, de maneira geral. Mas pessoas que são saudáveis, podem sim tomar líquido durante a noite, sem nenhum problema. Você é nutricionista a favor dos chazinhos? Não misturas de chás, mas fazer um chazinho, tem chá de camomila, tem chá de toda quanta coisa, tem chás muito gostosos. Sim. De maneira geral, sim. A única questão é pacientes que têm realmente doença renal, normalmente em estágios mais avançados, os chás, eles podem contribuir para o consumo de potássio. E com isso pode acontecer que o potássio aumente, a gente tenha sintomas como câimbra, e isso pode levar até um infarto. Então, o chazinho, para quem está com o seu rimbonzinho. Quem está com o rimbonzinho, pode tomar chás. Aí tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas exageram, né? Então, fazem misturas de chás, chás às vezes que a gente não tem uma evidência do que realmente pode vir a trazer. E como eu também já trabalhei em hospital, em UTI, a gente já viu casos, né? A gente puxa para a realidade, mas isso a ciência mostra também que em excesso pode trazer dano hepático e outros problemas. Então, chás tomados, uma, duas, três xícaras no dia, em tese não vai trazer nenhum benefício para pessoas que são saudáveis. E na maioria das vezes vão contribuir com muitos antioxidantes, dependendo do chá, por exemplo, chá de bisco, chá verde, são riquíssimos em antioxidantes e vão fazer muito bem para a saúde. Mas sempre é bom ter esse bom senso e esse equilíbrio na ingesta para não fazer aí loucuras que às vezes a gente vê acontecendo e que trazem problemas de saúde. Recado dado. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho para o pessoal de casa, porque o nosso assunto hoje foi sobre insuficiência renal, a doença renal. Então, eu queria muito conversar a respeito com a Línia. Esse assunto me chamou muito a atenção. E é a primeira vez que eu entrevisto uma nutricionista que fala sobre a insuficiência renal. Fique à vontade e deixe o teu recado. Sim. Como nutricionista, muitas vezes no consultório, existe uma determinada frustração porque às vezes os pacientes que têm doença renal, eles buscam o nutricionista quando já está em um estágio muito avançado. Ou eles não buscam o nutricionista. Por quê? Entendo e compreendo que existe uma determinada, um determinado preconceito quando se fala de nutricionista, e uma visão de que o nutricionista atua basicamente com estética, com dieta, para redução de peso. Só que isso é uma falha em sociedade, eu até imagino. Por quê? A gente sabe, a gente tem evidência científica de que a nutrição, no momento adequado para paciente com doença renal crônica, vai fazer toda a diferença, muitas vezes por anos, na vida desse paciente. Nós temos pacientes no consultório que eles buscam o atendimento nutricional no momento adequado e já no início da doença, e nós evitamos a hemodiálise. Pacientes ficam estáveis por bastante tempo. Então, o meu recado seria, se você conhece alguém que tem doença renal, ou se você tem doença renal, acompanhe com o seu nefrologista. Se você não faz isso, busque um nefrologista e busque um nutricionista que trabalhe com essa doença. Porque nós podemos trazer qualidade de vida para você, nós podemos restringir algumas coisas, mas nós podemos dar outras opções. É muito além de restringir. É dar saúde, qualidade de vida, e dar um estado nutricional adequado também. E hoje a gente tem estudo científico para promover tudo isso. Então, o profissional que trabalha com ciência, ele vai conseguir proporcionar isso para você que tem doença renal. Muito obrigada por receber a gente aqui. Eu amei o nosso bate-papo. Bastante produtivo. Ficaram em dúvida com algo que nós conversamos aqui? Por favor, nós estamos no nosso canal no YouTube. E também, nós temos o nosso e-mail e temos o nosso telefone, o nosso WhatsApp, que é de trabalho. Deixe as suas perguntas, deixe as suas dúvidas e eu procuro a Lini novamente, se ela tiver um tempinho na agenda, e ela estará respondendo para todos vocês. Porque é muito importante esse assunto. Vamos cuidar do nosso filtro, porque sem ele fica meio complicado, né? Eu vou ficando por aqui com o programa da Tamires. Um beijo grande e um bom descanso. Eu volto a qualquer momento com mais entrevistas informativas para todos vocês. Beijo grande!